Muitas das dores que você sente aí dentro do seu coração, o vazio que penetra a sua alma, o sofrimento que chega e parece que se instala dentro de você, é porque tá faltando se conectar com alto valor, com amor próprio, saber que você, minha linda, meu lindo, é especial, saber que ninguém precisa dizer que você é especial pra você se sentir especial, mas que eu resolvo, nessa manhã, o sol batendo aqui no meu cabelo, dizer pra você, você é muito especial, não fica esperando por ninguém na sua vida, não, vai viver a sua vida, vai viver os seus dias, vai se conectar com o propósito, com o bem-estar, É muito maior o sofrimento de ficar esperando do que a dor de quando você se afasta, se afasta daquilo que é tóxico na sua vida, se afasta daquilo que não vale a pena, se afasta das pessoas que não merecem o teu amor, o teu respeito, É tão maravilhoso, gente, quando estamos perto de pessoas que entregam aquilo que a gente tem de mais bonito dentro da gente, sabe quando você conhece um amigo, uma amiga, Que quando você tá com essa pessoa, você diz assim, nossa, o tempo poderia parar, e só em ficar em silêncio já bastaria, porque essa pessoa me devolve aquilo que de mais bonito existe dentro de mim, E se essa conexão que você tem hoje é com alguém que não tá te entregando isso, que não tá te entregando amor, que não te tá entregando alto valor, minha linda, meu lindo, não precisa jogar isso fora, Agora, pega todo esse amor que você tem no seu coração, integra aqui dentro de você, faz com que todo esse amor se integre em cada célula, em cada órgão, em cada parte do seu corpo, mas principalmente no seu coração, Que bate milhares de vez ao dia sem pedir nada em troca, que faz com que você se mantenha vivo, viva, e nada te pede por causa disso, mas eu tenho um pedido pra você hoje, O meu pedido é que você, ao acabar esse vídeo, se pergunte, no fundo do seu coração, o que que eu gosto de verdade, quais são os não que eu preciso começar a dar, Quais são as pessoas que eu preciso retirar da minha vida, quem que eu quero que permaneça, quais são as pessoas que eu quero convidar pra entrar na minha casa, Quem que eu quero fazer parte dos dias dessa pessoa e que faça parte dos meus, e você vai perceber que quando você traz pessoas maravilhosas pra sua vida, Sua vida começa a ter movimentos maravilhosos, porque você começa a se amar, e tudo depende dos movimentos, das atitudes que você faz como estilo de vida, Todo santo dia, se você não me conhece, eu sou autora desse livro aqui, olha, Todo santo dia, também sou o senhor dessa marca, E o movimento, a filosofia, que eu sei que vai fazer você se conectar com abundância, com paz, com felicidade, prosperidade e amor, É quando você se olha, você se abraça, você se beija, você se acaricia, você faz as coisas por você, todo santo dia, Porque quando você é luz, você consegue ver a luz do outro, quando você tem amor por você, você consegue ver amor no outro, Quando você vê possibilidade em você, você passa a confiar na vida, e daí eu te pergunto, como que você está em relação à vida? Porque quanto mais você se abre pra vida, mais a vida se abre pra você, talvez hoje você tenha estado muito fechada, fechada, fechado, sentindo-se só, Às vezes existe um sentimento de vazio, e se você sente um vazio hoje, eu queria te falar algo, O vazio é exatamente quando você se desconecta da sua essência, do seu propósito, e o primeiro propósito que você tem que ter nessa vida, é cuidar do seu bem-estar de você, Porque quando você cuida do seu bem-estar, você começa a transbordar bem-estar com o outro, e daí você fica que nem um imã, sabe? Que nem Jesus, 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 todo mundo queria estar perto daquele homem, todo mundo queria tirar uma casquinha, era um imã, e você passa a ser um imã, Pra vida, pras relações, as coisas começam a acontecer pra você, e daí você pode se perguntar, Andres, e se minhas circunstâncias estiverem desagradáveis? E eu vou te dizer, não são as circunstâncias que te definem, é o que você faz com as circunstâncias que te acontecem, Então, por maior que seja a dor que você vive hoje, não coloque essa dor como desculpa, pra você ficar aí e não se levantar, levanta-te, levanta-te e anda, Eu confio em você, eu confio no propósito que Deus tem pra você, e eu preciso te falar, tem coisas tão lindas que estão pra acontecer, Milagres tão maravilhosos que vão ser revelados, mas sabe como acontece? É uma caminhada, você precisa estar conectado com a caminhada, Você não pode viver apenas pro evento, pro milagre, pra recompensa, você tem que se conectar agora, nesse momento, com o caminho. Comece a se apaixonar pelo processo, se apaixona primeiro por você, que a vida vai se abrir pra você como uma rosa, se abre pra vida. Amo você, simples assim.